essa medicina justa, que promove cuidados adequados e de boa qualidade para todos. Então, esse é o manifesto da Slow Medicine, que sugere uma medicina sóbria, respeitosa e justa, da mesma maneira que lá na Slow Food, como a gente tinha conversado, tem um manifesto que sugere um alimento bom, limpo e justo. Muito bom. E o que é que a prática médica, ou até mesmo a prática dos profissionais de saúde no geral, pode aprender com a Slow Medicine? Isso é uma pergunta bem interessante, porque eu, particularmente, trabalho no meu cotidiano no atendimento de pacientes. E eu consigo ver que esses princípios e essa filosofia expressa, que eu manifesto, expressa nos princípios, ela pode ser aplicada no cotidiano, no dia a dia do médico. E, particularmente, aquele que tem o atendimento do paciente, o atendimento direto do paciente, dentro das características da sua especialidade, a gente pode ver que esses princípios são facilmente aplicáveis. basta que a gente faça uma medicina um tempo, e o tempo não implica em consultas prolongadas necessariamente. Claro que se você tiver mais tempo para permanecer com o teu paciente, isso pode te facilitar de uma série de maneiras a sua vida. e o tempo de escuta desse paciente, o tempo de reflexão em cima do que ele te traz, e o tempo para informá-lo e compartilhar as decisões, se torna um pouco mais fácil, mas isso não é uma situação mandatória. A gente pode se utilizar de um tempo menor e de uma maneira mais cuidadosa. Ouvindo aquele paciente, às vezes, cinco minutos é o suficiente para você tirar conclusões importantes, dividir essas conclusões para o paciente e tomar a melhor decisão no que tange à saúde deles. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem, é que a slow medicine não é uma coisa utópica e voltada para uma parcela muito pequena da população. Na verdade, eu acho que a gente consegue levar esses conceitos e adaptá-los ao nosso cotidiano. É claro que você não vai, muitas vezes, conseguir aplicar todos os princípios em uma mesma consulta em um só paciente, mas, de certa maneira, você, aplicando um ou dois princípios em uma consulta, você já vai estar, de certa maneira, praticando esses princípios. E outra questão é que a medicina hoje, por exemplo, embora quando a gente fale de slow medicine, a gente fale também da equipe interprofissional, porque todos eles podem beber dessa fonte para aplicar em sua prática, para os fisioterapeutas, os nutricionistas, os enfermeiros, os fonoaudiólogos. A slow medicine, portanto, tem esse aspecto interprofissional na raiz, na origem dela. E uma coisa interessante é que ela pode ser aplicada nos mais diversos ambientes onde se dá a atenção à saúde. Ela pode ser aplicada no posto de saúde, em atenção primária, ela pode ser aplicada no pronto-socorro, na unidade terapia intensiva, nas enfermarias, mesmo na casa do paciente. A slow medicine, de certa maneira, ela é um estado de espírito, uma forma de pensar, uma forma de agir frente ao paciente. Era isso que eu queria deixar. Excelente. Doutor José Carlos, para a gente finalizar, eu queria perguntar sobre a COVID. Como é que a slow medicine se relaciona com a COVID? O que é que a COVID nos ensina em relação à slow medicine? Essa pergunta é bem interessante. A gente, no início da pandemia, nós somos um grupo de médicos e algumas instituições de saúde de outras áreas, fonoaudiólogos, advogados. E a gente se reúne periodicamente para discutir as questões relativas ao movimento aqui no Brasil. e a gente optou, na verdade, por sermos uma fonte idônea, equilibrada e ética de informações, na medida em que este foi um ponto que, ao longo dessa pandemia, foi um problema muito sério que a sociedade teve que lidar. A própria Organização Mundial de Saúde coloca que, paralelamente à pandemia, você tinha um outro fenômeno acontecendo, que é a infodemia, que é a pandemia, o pandemônio da informação. Então, inúmeras informações que mais desinformam do que informam. Então, a gente procurou, ao longo desse ano, passado e do ano que estamos vivendo, abordar assuntos relativos a questões bastante presentes, ou mesmo polêmicas, da pandemia. O uso de máscaras, vacinas, o distanciamento social, todas essas questões que a gente procurou abordar ao longo dos últimos 18 meses em matérias específicas. e procuramos também levar essas informações através do nosso site, das nossas redes sociais, aos profissionais de saúde e à população em geral. A gente procura também atingir a população. Esses conceitos, esses princípios precisam ser também entendidos, compreendidos e aceitos pela população. A gente também acredita que em algumas situações, falando mais da prática médica mesmo, por exemplo, a gente tem uma relação muito próxima com os cuidados paliativos. Em algumas situações na pandemia, o que afetou de uma maneira brutal pacientes muito idosos, pelo menos no começo, muito idosos, e portadores de múltiplas comorbidades, com uma expectativa e uma perspectiva de vida com uma qualidade já muito ruim. Então, assim, talvez a discussão da oferta de cuidados paliativos para os pacientes pudesse fazer mais sentido do que o que acabou acontecendo, que era no começo da pandemia se fazer tudo por todos. Muitas vezes prolongando o sofrimento do paciente e das famílias. então a gente acredita que se por um lado a tecnologia foi essencial para que se pudesse cuidar dos pacientes com portadores da doença, tanto do ponto de vista de terapia intensiva quanto do ponto de vista agora do desenvolvimento e da vacinação em massa, a gente precisava refletir muito sobre o que a gente estava fazendo com quem e em que momento. Então, basicamente, a gente trabalhou nesse sentido da reflexão sobre a pandemia, procurando sempre mostrar a informação cuidadosa. por exemplo, assim, a Organização Mundial de Saúde foi muito questionada, o Sistema Único de Saúde também foi muito questionado e a gente desde o primeiro momento defendeu o SUS e a OMS como fontes de informação e fontes de cuidado absolutamente fundamentais. Muito bom. Doutor José Carlos, onde é que a gente pode encontrar o senhor e o seu movimento Slow Medicine Brasil? O senhor poderia nos passar as redes sociais e o site? A gente vai colocar na descrição também. É, a gente, o nosso principal motor de comunicação e divulgação da Slow Medicine é o nosso site, né? www.slowmedicine.com.br Lá tem muita matéria, tem muita coisa muito interessante, reflexões, tem lá toda uma biblioteca sugerida, tem filmes que a gente sugere também. Então, é um site que está muito bonito, muito informativo e a gente procura escolher a dedo as matérias que realmente façam sentido. É um site que não tem nenhum aspecto comercial que é importante. E a gente tem uma atuação bastante importante nas redes sociais. no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram e um canal no YouTube também onde pode ser acessado inúmeros vídeos que tem como objeto as questões relativas à Slow Medicine. inclusive tem lá um webinar, uma imagem de um webinar que a gente fez ano passado sobre a Slow Medicine no decorrer da pandemia. Foi bastante interessante em três capítulos divididos o webinar falando da Slow Medicine e a nossa perspectiva frente à pandemia. Perfeito. É isso. Há um colega aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco em Petrolina. Agradece muito ao senhor pelo tempo em compartilhar essas informações e pelo seu trabalho na Slow Medicine. Acho que é muito importante e só tem a crescer daqui para frente. Obrigado, doutor José Carlos. Eu é que agradeço. Agradeço a Liga de Petrolina. Eu fico muito feliz que os conceitos da Slow Medicine estejam chegando aos recantos todos do país e essa é realmente a nossa visão e a nossa perspectiva de capilarizar esses conceitos na sociedade. Eu fico muito agradecido e honrado pela possibilidade de participar.